É beat diferenciado DJ WF DJ WF E表acinho Fezinho Patati me catucou, eu empirei e ele pei O Fezinho Patati te catucou, você empinou e ele pei E ele pei Fezinho Patati me catucou, eu empirei e ele pei Fezinho Patati me catucou, eu empirei e ele pei Fezinho Patati me catucou, eu empirei e ele pei Fezinho Patati me catucou, eu empirei e ele pei Pel, 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 Pel e Ele Pel Fazinho bataty, te patucou, voce independou e Ele Pel DJWF, te patucou, voce independou e Ele Pel E ele veio Vezinho pra te me catucou, eu empirei E ele veio E ele veio